Bom pessoal, agora vou fazer para vocês uma recita maravilhosa, um bolo tradicional, antigo, bolo de milho verde. É importante destacar que esse bolo não vai far de trigo, portanto é um bolo zero trigo, zero glúten. Tá bom gente? Uma receita muito antiga, uma receita artesanal maravilhosa. Vamos lá então? Bom, aqui estão os ingredientes, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui os ovos, se vocês tiverem alguma dúvida, o receituário completo, vocês podem acessar o site da revista, que vocês vão encontrar o receituário. Aqui está o primeiro dos ovos, liquidificador, tá? Aí eu vou colocar, gente, o que eu tenho aqui? Isso aqui é a sobra de um cural. Quando o pessoal vai fazer o cural, o que eles fazem? Faz assim com o milho, você tira o milho da espiga com a faca e bate com leite somente, sem açúcar, sem nada. Aí eu tenho aqui a sobra, isso é a sobra do cural, que eu vou utilizar aqui para fazer o bolo de milho. Então, eu coloco aqui a sobra do cural, ok? Beleza? E agora eu venho com o milho verde. Depois eu coloco o restante, só para começar a bater. Óleo. E agora, açúcar. Olha só. Depois eu coloco o restante também, junto com o milho. Por que eu não coloquei tudo? Porque pode ser pesado o liquidificador. Então, a gente vai batendo em etapas para não forçar a máquina. Não que é necessário fazer dessa forma, tá? É só para não forçar o maquinário. Então, eu deixo um pouquinho para o final. Mas isso não muda em nada na receita. Não é para melhorar ou piorar em nada. Então, eu tenho por último aqui o fermento, que vai por último também, que não pode ser batido. Agora é só ligar. Bom, já bati aqui tudo, os ingredientes. Está tudo batidinho, certinho, muito rápido. Coisa de dois minutinhos, tá, gente? Ok? Prontinho, ó. Vou despejar aqui agora, no tapoé. Só para homogenizar o fermento, tá, gente? Ok? Agora, é só colocar o fermento. Fermento em pó. Ok? E misturar aqui, ó. Misturou, está prontinho. É só levar para o forno. Gente, uma receita maravilhosa. Sem glúten, tá? Pessoas celíacas, pessoas que têm problema, têm restrição a glúten, pode comer esse bolo tranquilo, sem problema, que não vai ter problema para a saúde, tá? Vocês viram aí, é só milho mesmo. Tá? Sucesso de vendas. Mesclou bem aqui, ó, o fermento. Já posso colocar na forma. E dá um bolo cremoso, tá? Um bolo úmido. E vai ter aí para você, pelo menos, quatro a cinco dias de validade, mesmo sem ter nenhum tipo de conservante. Bom, o que eu estou usando aqui? Isso é uma sugestão minha, tá, gente? Eu vou usar essas folhas, essas palhas de milho como decoração, tá? São elas apenas decorativas. Já estão higienizadas, tudo bonitinho. Mas isso é opcional. Vocês não precisam fazer dessa forma. Né? Então eu quero arrumar aqui as palhas, só para efeito decorativo. Deixa eu ver se eu consigo grudar elas aqui na parede da forma. Não vai ser muito fácil não, mas eu vou tentar. Tá, gente? Colocar aqui do ladinho. Vou tentar aqui despejar para ver se a gente consegue. Vamos ver aqui se eu vou conseguir, tá, gente? Vamos lá. Depois eu arrumo melhor as palhas. Prontinho, dá uma ajeitada aqui na palha. Ok. Só para aparecer o bolo. Então, o bolo, ele não cresce muito, tá, gente? Tá? Mas fica muito macio. Tá? Prontinho. Ok, gente? Agora só falta levar para o forno, tá? Eu vou levar para o turbo. Eu pré-aqueci ele a 180 graus. Depois eu vou desligar o forno. Vou levar o bolo para o forno. Vou desligar por 15 minutos, tá? Para o bolo assar esses 15 minutos só com o vapor do forno. Depois eu vou religar após os 15 minutos. Só com uma temperatura mais baixa, 150 graus. E vou terminar de assar por aproximadamente mais 15 a 20 minutos. Ou seja, 15 minutos com o forno desligado. Tá? Depois de mais 15 minutos, ligado de volta. Porém, 150 graus. Ok? De 15 a 20 minutos. Bom, pessoal. Agora está pronto aqui o nosso bolo de milho. Basta desenformar agora. Ele está morno, tá? Olha. Olha que bonito. Bom, está pronto, pessoal. Bolo de milho. Zero trigo. Sem glúten. Tá bom? Receita maravilhosa. Saudável. E nutritiva. Tchau. 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 Tchau.